Estrela no meu peito cansado A boca sabe me afaro Meus jovens sabe me afumo Por mim, no norte da vida Sou gaivota sem guarida Sou gaivota sem ter rumo Perdi o norte da vida Sou gaivota sem guarida Sou gaivota sem ter rumo Que na minha madrugada Não há sol nem alvorada Que lhe dê felicidade Não há calor que aqueça Nem falo que aqueça A dor da minha saudade Não há calor que aqueça Nem o inferno quero ver Se me mandou da minha saudade Se no cais da minha vida Uma gaivota perdida Usasse só por pousar Na nossa décima rota Eu escrevi a minha rota Deixando-a ir Para o mar Na nossa décima rota Eu escrevi a minha rota Deixando-a ir para o mar Aplausos 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 Aplausos